Olá galera, hoje é o vídeo do Salmão de Pata, ele foi criado por minha baição, vai ser por Steven Gamber em Bombing Ball Ele apareceu por minha baição, o nome dele é Kenel Aada, pois Kenel Aada A edição foi de Demolidor, edição 111 de julho de 1974, depois de Vomini, edição 1 de 1982 Galera, eu acho que essa edição do Vomini está sendo publicada agora, acho que foi na semana passada na saga do X-Men, acho que é a fase do Kurt Morrison, que é o Salmão de Pata original O Salmão de Pata original, vai ser em Demolidor, é um monte de japonês, os sprays para ganhar sua katana, que usa as amadoras do estilo Samurai Feito de metal maquiado, ele é feito de legítimo, gosta de Shengen, o irmão de Maiko, o Ashida, e prima de Suifi e Semper, é o Solaes Mas, o inimigo de Vomini, embora, tem passado a maior parte dos seus assistentes convivam, e também dizem os dos humanos, ficou mais heroica Depois, ele tem o Solaes de Matané, filho do Enrico Aada, o Bahia recebeu o nome ótimo em que seu avô, ele nem estava cometendo furto com o amigo Kubisaki Mais tarde, o Tabé Okumística, mas é um mutante recém-depensado, vai se juntar em a causa Mais tarde, ele foi recutado por Ked Kiriko, para a academia do inferno Depois, apareceu também com o membro da Imana de Mutantes, a Magneto da Imana de Boa Depois, na atualmente nova Marvel, apresentou a Ashida Kupwenson e depois ele abordou o velho logo, galera, poderes de habilidade, NLVT Mersi Samurai, artista marcial, anel DLT de esporte Os amaduia, NLVT Mersi Samurai, artista marcial, anel DLT de esporte, os amaduia, NLVT de aço, amplo conhecimento de organização, carregando a katana, shui-kei, todas as armas, capacidade de gerar um campotáculo Galera, outras amaduia, ele teve a abrição na X-Men, na série animada Depois, ele teve a abrição também no X-Men, Marvel de X-Men, Marvel de X-Men e em fim da abrição, o X-Men, o veneno é imortal, ele foi interpretado por, ele, a versão é por, ele foi a versão, né, ele foi pelo Shinkengu Ashida, também por Yuko Ashida é, ele foi interpretado, né, por, o Aiko Yamakuchi, o Ken Yamaru, o jogo só vai ser X-Men, Shindle of the Atom, Marvel vs. Capcom 3, 2, X-Men The Oficial Game, né, Lego Marvel Super Heroes, e é isso, galera, ele vai ser lançado na coleção Marvel Nerd, tá, na coleção Retourna em 2019, então, interessante comentar isso, né, que vai ser lançada na coleção, é, Retourna na coleção, lá em 2019, né, é, é, na coleção Marvel Nerd, né, vai ser lançado, né, mas acho que é só, e pela Toy Biz, né, ele vai ser lançado, e também é a coleção do, o Veneno Imortal, né, Arraso do Monço, ele, acho que é uma coleção básica, mas mesmo ele nunca, caso ele nunca é lançado, é um personagem bem, não é tão desconhecido, não é tão conhecido, não é tão conhecido, aqui, né, tô com sono, eu vou desligar aqui, deixa eu só, pegar uma coisa aqui, tô, editando, editando, editando já um vídeo pro canal, tá, editando a vídeo de sexta-feira já, vamos lá pra caminhar no local, mané, sexta-feira, tô assistindo o filme nem especificamente, nossa, tô legal esse sombra, já tô entendendo, que foi 안될 com esse assim, não vou, rapaz, tô pegando skulle Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto